Olá, quero bem-nor, bom dia, Rabin Yacov com vocês, mais uma vez aqui no programa Perguntas e Respostas do Melhor Brasil Chegou até nós uma pergunta de alguém de São Paulo, não sei o nome, mas é uma pergunta muito interessante muito pertinente, acho que para muitos de vocês Ele pergunta o seguinte, tenho dúvidas quanto às correntes de judaísmo que existem Vejo vídeos que existem, que existe a ortodoxa, a reformista, e a liberal Mas dentro da ortodoxa existem correntes, e se sim, quais são? Então vamos lá gente, primeiramente eu queria explicar para vocês, talvez até alertar Existem realmente correntes que se denominam judaísmos conservador ou liberal Mas essas correntes, elas não seguem a regra de Deus Elas não seguem a lei que foi dada para Moisés no Monte Sinai Como o nome já fala, é uma linha reformista que fizeram uma reforma de religião E de reforma, você que vem do movimento cristão, já deve estar bem entendido sobre o que é reforma Ou seja, não é original, não é aquilo que Deus deu E não é aquilo que Deus espera do ser humano, da pessoa Ou seja, reforma significa você adaptar a lei, a sua necessidade, ao seu conforto Muito bem, então, quando a gente fala de reformismo, não estamos falando aqui do judaísmo puro e tradicional O verdadeiro, puro, tradicional, aquilo que Deus espera de cada um de nós É o judaísmo religioso, o ortodoxo E dentro do ortodoxo, do religioso, você tem realmente muitas linhas Eu vou tentar explicar para você resumir um pouquinho a história O judaísmo era um só, até no momento da destruição do segundo tempo Porque os judeus estavam concentrados todos em Israel e Babilônia Era, eventualmente, próximo um do outro Existiam caravanas que vinham três vezes por ano da Babilônia até Israel Para visitar o templo, estavam muito próximos Porém, no momento em que foi destruído o segundo templo No ano de 69, por Titus, pelos romanos Os judeus se dispersaram, foram para o exílio Muitos foram para Roma, alguns se dispersaram Com o passar do templo pela Europa E os caminhos, a conexão entre eles era muito difícil Tinha os judeus do Babilônia, que era ali no Iraque Irã, Iraque E a conexão era muito difícil naquela época Não existia uma comunicação como temos hoje em dia E as comunidades cresceram isoladas E a partir desse momento, eles seguiam a atorar Mas absorveram costumes locais diferentes Do local onde eles moravam As necessidades também, os problemas que eles tinham que se deparar Eram diferentes E os tribunais rabínicos, cada um do seu local Eles tinham autoridade para julgar casos Como até hoje tem Eles julgavam casos e davam opiniões Que nem sempre essa opinião, esse caso chegava no tribunal rabínio Rabínio que estava na outra parte do globo Então os judeus, por exemplo, existem os asquenazim e os sefaradim Os sefaradim eram aqueles que, nós sabemos, vieram do Oriente Ou até da Espanha E eles seguiam os costumes do seu local Os asquenazim, por exemplo, seguiam os costumes dos rabinos do seu local Depois do passar do templo, os asquenazim tiveram mais ainda divisões Mas todos seguem a mesma lei O que muda são os costumes, alguns detalhes Mas todos acreditam na mesma fé São o mesmo povo e a mesma religião Então dentro disso você tem uma gama de pessoas Os ortodoxos são aqueles que Seguem tudo ao pé da letra Nos mínimos detalhes Dentro dos ortodoxos vocês têm várias linhas também Que seguem seus rabis, seguem seus costumes, algumas visões O Bausenthof teve 60 alunos, por exemplo E cada aluno se tornou um rabi depois na sua cidade Você tem o Hassidut Rabada, o Hassidut Breslev, Bobov, Lelov, Satmeri 60 Hassidiot você tem hoje em dia Mas todos aqueles seguem os costumes corretos e sagrados E você tem que escolher a sua linha para seguir O que não pode é ficar pulando de linha O que não pode, certo? Você pegar o que eu gosto dessa linha aqui Que eu gosto daquela linha lá Todas levam para Deus Mas você tem que seguir uma linha só Está escrito que existem 12 tribos Cada uma tem o seu estilo E cada um tem o seu portão Para as suas rezas e boas ações subirem para Deus Você tem que seguir um portão E não ficar pulando de portão em portão Mas desde que você siga o judaísmo tradicional Ortodoxo, religioso Você está num bom caminho Ok? Então gente, vou pedir para você curta o nosso canal aqui Ajude a divulgar também para os seus amigos E tenha um bom dia Tudo de bom